Levemos a mensagem de amor Aos que não têm a graça do Senhor Anunciando o perdão e a divina salvação De Jesus o Redentor De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciando os irmãos Que em Cristo salvador Tem perdão por pecador Por terra, pelo ar e pelo mar O Evangelho vamos proclamar Falaremos do amor De Jesus o Salvador Que redime o pecador De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciando os irmãos Que em Cristo salvador Tem perdão por pecador Ainda muitos no pecado estão Sem conhecer tão grande salvação Anunciando os irmãos Anunciando os irmãos Anunciando os irmãos A luz que se encontra em Jesus Tem perdão por pecador Tem perdão por pecador